Ele andou sobre os mares Exertos e montes Pregou o amor Que nos deu esperanças Ouro cego, aleijados e manto Foi perseguido Foi preso, humilhado Morreu na cruz Crucificado Levou contigo Nossos pecados Hoje vive assentado À direita do Pai Faz maravilha no meio de nós Com o seu nome Que é santo Seu nome é Jesus Jesus Filho de Deus Aquele Que era Que é E que há de vir Hoje vive assentado À direita do Pai Faz maravilha no meio de nós Qual o seu nome 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 Que era, que é E que há de vir Seu nome é Jesus Jesus Filho de Deus Aquele Que era Que é E que há de vir Jesus 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 Obrigado.